Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico. Eu sou o Antônio Marques e nesse vídeo aqui a gente vai responder aí o exercício de criação de progressões de acordes, né? Como criar sequências de acordes no tom de Sol maior, certo? Que vai aí como um material complementar ao nosso e-book Como tocar nos 12 tons. No e-book, esse azulzinho aí, certo? Como tocar nos 12 tons, já vai aí todas essas progressões de acordes aqui, ó. São 21, vou mostrar aqui pra você, ó. São 21 progressões de acordes, certo? Você vê que vai aqui do 1, ó. Progressão 1, progressão 2, progressão 3, progressão 4. Vai até 21, certo? Já vai tudo respondido, já vai tudo respondido. Mas vai essas folhas aqui, certo? Esse é um arquivo complementar, certo? Você pode imprimir aí, né? E fazer esse exercício, certo? Se você tem esse material, como tocar nos 12 tons maiores, esse azulzinho aí, você pode estar fazendo aí, respondendo, né? O exercício juntamente comigo. Vamos lá, pessoal, como que funciona, ó. Aqui desse lado é só o número da progressão. Progressão 1, progressão 2, progressão 3, etc, né? Agora, do lado de cá, tá? A ordem dos graus. E eu vou mostrar isso aqui com esse papelzinho pra vocês, ó. Como assim os graus, né? Os acordes do campo harmônico de sol maior são esses aqui, ó. Sol, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor. Tem o sétimo grau. A gente não usa ele aqui, certo? Nesse exercício. A gente usa só os acordes maiores e menores, porque o sétimo é um acorde meio diminuto. A gente busca fazer progressões aqui só com acordes maiores e menores, tá bom? Muito bem. Então, esses aqui são os acordes do tom de sol maior. Do primeiro até o sexto grau. O que que você vai fazer, então, ó? Na progressão 1, a gente tem uma progressão que é o seguinte, ó. 1, 4, 5, 1. Quem que é o 1? Quem que é o 4? E quem que é o 5 no tom de sol, ó? O 1 é o sol, o dó é o 4 e o ré é o 5, certo? No tom de sol, a progressão 1, 4, 5 vai ser sol, dó, ré e volta pra sol. É só você escrever aqui, ó. Sol, dó, é 1, 4, 5, né? Sol, dó, ré e volta pra sol. Pronto. Tá respondido, né? E você vai praticar isso aí no teu instrumento, né? Pra reconhecer onde é que tá esses acordes no teu instrumento, qual é a sonoridade que isso aí vai ter, certo? É um exercício de criação de progressões, né? Pra você começar a pensar em graus. Isso aqui te ajuda, por exemplo, na hora de mudar o tom de uma música. Por exemplo, se a música que você tá tocando tem sol, dó e ré e volta pra sol, você já sabe que é uma progressão 1, 4, 5. Você consegue fazer isso em outra tonalidade. Se você souber quem é o 1, 4 e o 5 lá na outra tonalidade, certo? Na tonalidade de ré, por exemplo, o 1, 4, 5 é o ré, o sol e o lá. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar, então. Só pra você entender a importância disso aqui. Tô passando todo esse contexto aqui pra vocês e vamos ao trabalho, então. pra gente responder isso aqui tudo, beleza? Na progressão 2 a gente tem 1, 2, 5, 1. Quem que é 1, 2, 5, 1? Sol. O 2 é o lá menor. O 5 é o ré. E o 1 é o sol novamente. Então fica sol. Coloca o sol aqui. O lá menor. Sol. Lá menor. Ré. Volta pra sol. Muito bem. Respondemos aí facilmente a progressão 2. Na progressão 3 a gente tem 1, 2, 4, 5, 1. É só adicionar o 4. O 4 é o dó. Então fica sol. É 1, 2, 4, 5, 1. Sol. Lá menor. Dó. Ré. E volta pro sol. Pronto. Já respondemos a terceira progressão. E aí vamos descendo, pessoal. Progressão 4. 1, 4, 2, 5, 1. 1, 4, 2, 5, 1. O 1 é o sol. O dó é o 4. O 2 vai ser o lá menor. É 1, 4, 2, 5, 1. 5 é o ré. E o sol é o 1 novamente. Muito bem. Ficou 1, 4, 2, 5, 1. Vamos lá para a próxima. É 1, 5, 2, 4, 1. 1, 5, 2, 4, 1. 1, 5. Sol e ré. 2 é o lá menor. 4 é o dó. E o 1 é o sol. Certo? Então fica 1, 5, 2, 4, 1. 1, 5, 2, 4, 1. Beleza, pessoal? Se tiver com dúvida, vem aqui. Aí no e-book vai estar, né? Todos os acordes, os desenhos dos acordes, certo? E também organizado assim, ó. Pelo grau, certo? Com os desenhos dos acordes e os nomes por extenso. Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior. Certo? Para não ter nenhuma dúvida. Tem os desenhos também dos acordes para você saber como fazê-los no instrumento. Tá bom? Então não vai ficar dúvida nenhuma. Vamos para a próxima progressão 6, ó. Que é 1, 6, 4, 5, 1. Agora a gente tem o sexto grau envolvido, ó. O sexto grau é o mi menor. Certo? Então fica 1, 6, 4, 5, 1. Se é 1, 6, ó. Então vai ser Sol, que é o 1. E o 6 é o mi menor. 1, 6, 4, que é o Dó. O 5 é o Ré. E o 1 é o Sol novamente. Beleza? Vamos lá, pessoal. Isso aqui tem que ter um pouquinho de atenção para a gente não fazer errado. Estou gravando aqui para vocês. E eu estou fazendo aqui com o máximo de atenção para não fazer errado aqui, certo? E você vai conferir aí no seu material para ver se está certinho aí as respostas. Tá bom? Muito bem. Progressão 7, ó. 1, 5, 6, 4, 1, ó. 1, 5, 6, 4, 1, ó. Sol, o Ré é o 5. O 6 é o mi menor. 1, 5, 6, 4, né? O 4 é o Dó. E o 1 é o Sol novamente, né? Então fica 1, 5, 6, 4, 1. Beleza? Vamos para a progressão 8, ó. 1, 4, 6, 5, 1, ó. 1, 4, 6, ó. 1, 4, que é o Dó. O 6 é o mi menor. E o 5 é o Ré, né? 1, 4, 6, 5, 1. 5, 1. Muito bem. Vamos lá então para a progressão 9, ó. 1, 6, 2, 5, 1, ó. Legal, hein? 1, 6, que é o mi menor. 2, que é o lá menor. 5, que é o Ré. E o 1 novamente, que é o Sol. Ok. Muito bem. Vamos então para a nossa progressão. Vou descendo aqui, tá, pessoal? Para a gente poder ficar sempre aqui no campo de visão para vocês aí, ó. Aqui os graus, ó. E também aqui o exercício que a gente está fazendo. Nesse agora é 1, 6, 2, 4, 1, ó. Parecido com a de cima, né? Só que a de cima era 1, 6, 2, 5, 1. Essa agora é 1, 6. Ó, Sol. 1, 6. 1, 2, 4, 1. Legal, ó. Beleza? Vamos para a progressão 11, ó. Agora é 1, 2, 6, 5, 1, ó. 1, 2. Sol, lá menor. Depois vem o mi menor. Ó, 1, 2, 6. E 5, 1. 5, 1. 1, 2, 6, 5, 1. Muito bem. Vamos agora para a progressão 12, ó. Progressão 12, ó. É 1, 6, 2. Podemos fazer assim só a metade e depois fazer a outra metade, ó. 1, 6, 2. Tá bom? 1, 6. Que é o Sol. Mi menor é o 6. Lá menor é o 2. 1, 6, 2. E depois 4, 5, 1, ó. 4, 5, 1. Dó, Ré, Sol. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Já estamos na progressão 13. Progressão 13, ó. É 1, 3, 4, 5, 1. Agora entrou o grau 3, né? O grau 3 aqui, ó. Quem que é o terceiro grau aqui, ó? É o si menor. Pela primeira vez a gente vai usar o si menor. 1, 3, 4, 5, 1. Então fica, ó. Sol. Si menor. Si menor. Dó. Ré. E volta para sol. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima, ó. Progressão 14. Na 14 a gente tem 1, 6, 3, 4, 5, 1. Ó. 1, 6, 3, 4, 5. E volta para o 1. Tá bom, pessoal? Então, 1, 6, ó. É sol, mi menor, certo? Sol, mi menor. Depois vem o 3, que é o si menor. E depois 4, que é dó. 5, que é ré. E volta para sol. Beleza? Agora tem 1, 6, 3, 2, 5, 1. Então vai ficar 1, 6, 3, 2, 5, 1. Então fica, ó. Sol. O 6 é o mi menor. Depois vem o 3, que é o si menor. Certo? 2, 5, 1, né? Lá menor. 2, 5, 1. Tá bom? Muito bem. Agora vem, ó. 1, 3, 2, 5, 1. Na progressão 16, ó. 1, 3, que é o 3, é o si menor, certo? 1, 3, 2, que é o lá menor. 5, que é o ré. E volta para o sol. Tá bom? Vamos lá. Descer um pouquinho mais aqui, ó. Estamos chegando ao final. Falta apenas 5 progressões aqui para a gente fazer. 5 sequências de acordes. No tom de sol maior, pessoal. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link aí do e-book Como Tocar os 12 Tons, né? Que tem aqui esse exercício. Na verdade, tem aqui em vários tons, tá, pessoal? Nos 7 Tons Naturais e mais algumas páginas para você fazer tonalidades aí da sua escolha, tá bom? Muito bem. Progressão 17, ó. 1, 3, 2, 4, 5, 1, ó. 1, 3. Sol, si menor. 2, que é o lá menor. E depois 4, 5, 1. 4 é dó. 5 é ré. E sol é o 1 novamente. Voltou para casa. Beleza? Vamos lá para 18, ó. 1, 6, 4, 2, 5, 1, ó. 1, 6, 4. Como é que é 1, 6, 4, ó? Sol. O 6 é o mi menor. O 4 é o dó maior. Como é que é ela, ó? 1, 6, 4, 2, 5, 1. O 2 é o lá menor. Lá menor. 2, 5, que é ré. E 1, que é sol, ó. Tá bom? 1, 6, 4, 2, 5, 1. 1, 6, 4, 2, 5, 1. 1, 6, 4, 2, 5, 1. Tranquilo, pessoal? Confere aí para você fazer certinho, tá bom? Muito bem. Vamos para a progressão 19. Faltam apenas 3 progressões, ó. Essa agora já é 1, 6, 3, ó. 1, 6, 3. Como é que é 1, 6, 3? Sol, mi menor. Si menor, que é o 3, né? Si menor. 1, 6, 3. Aí, 4, 2, 5, 1. 4, que é dó. 4, 2, que é o lá menor. O 5 é o ré. E o 1 é o sol novamente. Muito bem. Apenas duas progressões. Essa aqui já é progressões maiores, ó. Nessas duas aqui, o quinto grau aqui, ele se repete, ó. Aqui no começo tem o quinto grau, depois tem o quinto grau novamente. Vamos ter que fazer um pouquinho mais aqui no começo do espaço aqui, tá bom? Como é que é ela? Vamos fazer a prestação, ó. Fazer a primeira parte, depois a segunda parte, ó. 1, 4, 5, 3. Ó, 1, 4, 5, 3, ó. 1, 4, 5, 3. Então fica só o dó, ré, si menor. 1, 4, 5, 3, depois 6, 2, 5, 1. O 6 é o mi menor. 6. 2 é o lá menor. 2, 5, que é o ré. E o sol, pra voltar pra casa. Beleza, pessoal? Última progressão, vamos lá. A progressão 21. A progressão 21 é 1, 5, 6, 3. 1, 5, 6, 3. Vamos lá, ó. 1, A primeira parte dela, né? 1, 5, 3. Perdão. 1, 5, 6, 3. 1, 5, 6. 6 é o mi menor. E o 3 é o si menor. 1, 5, 6, 3. Aí a segunda parte, 4, 2, 5, 1. 4, 2, que é o lá menor. 5, que é o ré. E o 1, que é o sol. Sol maior, né? Muito bem. Então, resolvemos, então, aqui, né? Todo o exercício de criação de progressões em sol maior, que tá aí no nosso e-book, Como Tocar Nos Doze Tons, né? É um material complementar aí que vai com esse exercício. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra você que se interessou por esse material, pra você que tem interesse em conhecer os campos harmônicos e conseguir fazer combinações de acordes na tonalidade de sol maior, certo? Pensando aí nos graus. Também aprendendo essa questão dos graus. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, deixa um like aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Te agradeço por ter visto o vídeo até o final. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Falou, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.